E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui no Pokémon do Seja Online fazendo trocas, conseguindo todas as cartas da coleção nova Trovões Perdidos. Conseguindo todas as cartas talvez seja uma promessa meio falsa, mas eu estou aqui com 1200 códigos na minha conta que foram preparados pra justamente tentar pegar essas cartas, tá? Como eu estou com os códigos na versão brasileira, eu vou fazer aquele truquezinho ali que dessa vez eu vou tentar fazer um pouco mais positivo Eu vou dar dois boosters e meio pra cada booster em inglês Como eu tô gravando esse vídeo muito em cima da data de lançamento da coleção é bem provável que pouquíssimas pessoas tenham as cartas que a gente precisa no Pokémon do Seja Online Mas vamos começar por partes que eu acho que a gente vai entendendo tudo aos poucos Eu vou vir aqui no... é aqui né cara, troca Vamos lá, eu vou começar por exemplo pela Alolan Ninetales que eu acho que vai ser uma das cartas mais caras aí, que tá um pouco mais difícil Pode ser apenas trocas aceitáveis, não? Vamos lá, vamos colocar aqui ó Alolan Ninetales GX Não foi possível encontrar Tudo bem, eu devo ter errado em alguma coisa ali Alolan, não tem esse N né galera, é Alola Alolan Ninetales Foi isso que eu errei, ou não? Cara, eu não sei o que eu tô errando então Eu vou de Blacephalon então Eu devo estar escrevendo alguma coisa errada Um de Blacephalon GX Tá aqui Blacephalon eles estão pedindo Trovões perdidos 15 pelo regular É muito Vamos ver aqui se tem mais Tesouro perdido e mais 15 do regular Então Blacephalon regular tá expresso aí Aqui ó Blacephalon GX com mais 3 Cadê? Vamos tentar entender aqui ó Tá meio difícil, mas vamos que vamos Blacephalon Rainbow Por 17, cara Então já tá Já tá meio desequilibrado aí né Trovões perdidos 16, olha só 16 pelo Fuarte 50 Tempestade Celestial Pelo regular Impossível essa troca Bom, mas pelo que eu tô vendo Tá uma média de 15, 16 aí né Tinha um ali que tava pedindo 17 Vamos ver se é isso mesmo Esse daqui ó Olha só 18 pelo Rainbow É 16 pelo Fuarte Eu achei que foi uma troca mais justa aí Até o momento essa foi a mais justa Bom, vamos ver Como que eu vou fazer então Tio Sam? Todas as trocas aqui ó Tão mostrando que você não tem condição de trocar por ele Tio Sam O que que você vai fazer? Cara, eu vou criar uma troca Troca pública O Blacephalon é uma carta que eu quero muito Então eu vou fazer o preço dele X3 Beleza? Estou recebendo Estou recebendo um Cara, cadê a Nine Tails? O que que eu tô escrevendo errado na Nine Tails? Eu fiquei meio curioso É Nine Tails de Alola Entendi O nome dela fica traduzido Vamos lá Blacephalon Só tem você né garoto Vou tentar pegar os Fuartes E eu vou oferecer pacotes Vou oferecer 48 nele, cara É isso daí Só aqui já vai embora 200 códigos É literalmente isso Não tem muito o que fazer Vocês vão escutar cliques e cliques e cliques Não tem como fugir disso Por mais que eu clique mais devagar aqui Acho que não tem como fugir muito disso não Finalizar Por 8 horas Bom, se você tiver Eu posso fazer um tweet aqui depois Pra falar pra vocês que Eu vou colocar as cartas aqui Mas é bom já ir fazendo Porque se a gente consegue alguma troca aqui durante o vídeo Fica legal, sabe? Pra ir mostrando Vou colocar primeiro as mais caras Depois eu acho que a gente consegue fazer um pouco mais leve Vou dar 48 aqui também O 7 né Blacephalon é uma carta que tem que usar 4 dele Então não tem muito pra onde fugir Vamos lá Blacephalon Cara, é uma Booster Box e meia né Praticamente, é isso? Não dá uma Booster Box e meia não Dá menos Mas é, é muita coisa cara 48 Boosters Quase uma Booster Box e meia Depois a gente vai atrás do NNT Ou já Lola Que parece que também não é muito barato não né Ele E parece que a carta mais cara dessa coleção na verdade É o Professor Elm Vamos lá Deixa eu vir aqui Criar a nossa última oferta né Pro Blacephalon Vamos zerar aqui o assunto Blacephalon Tio Sam Como você consegue tantos códigos assim no Pokémon do CG Online? Cara, não tem pra onde correr Tem que comprar esses códigos no Pokémon do CG Online mesmo Eu compro eles sempre em grande quantidade Pra poder ter a conta Mas Tio Sam, você não tem a conta da Pokémon do CG lá? A conta da Pokémon Company Que já tem 4 cópias de cartas, sim Mas ela não tem torneios online E ela não pode tipo sair emprestando Sabe, se algum amigo precisar Se tiver algum treinamento de time Algum negócio assim Não pode jogar torneios E ela não tem cartas promo Entre colocar cartas promo em uma conta que não é minha Eu nunca mais vou ver essa carta de novo Né, porque a carta da Pokémon Company não troca A conta da Pokémon Company Então eu prefiro colocar aqui nos meus Vamos lá Ninetales de Alola Alola GX Tracinho GX Eu acho que é isso Cara, por 18 trovões perdidos a Full Art 19 É isso? 17 o regular 20 pela Rainbow Linda a Rainbow, hein, cara Muito linda, velho Putz, tem 22 pela Full Art Você tem que pesquisar mesmo, né, velho 22 pela Full Art E 20 pela Rainbow ali, ó Em algumas situações Cara, eu vou dar 60 códigos na Full Art Pode ser? Não parece que é um valor justo, galera E ela parece que sai mais, hein, velho Ela literalmente sai mais, velho Tem muita gente com ela aqui Cara, o cara tá pedindo 30 na regular Aí não dá, né, Joe? Aí não dá, campeão Vamos lá Fiz essa análise rápida Descobri que era 20 O céu correto Fazendo aquela conta que eu disse pra vocês Fora esses do Tier 1 Era fazer por 2.5 Porém, eu vou tentar fazer Por Eu ainda Cara, eu consigo Não, né, velho Tem que O que eu tô fazendo de errado dessa vez? Tá, eu comecei assim Acho que agora eu tenho que clicar no mais Será que é mais rápido eu clicar no mais? Caramba, foi pra 60 ali do nada Bom, 60 na Full Art Tá mais caro do que o nosso Blast Cephalon, né? E era pra ser Na NT ou G? Cara, na NT ou G não rolou esse atalho aí Vamos que vamos, então Cara, aqui a gente vai pegar Na NT ou Jalola Vai ser o meu foco E agora em sequência A gente vai atrás do Zero Hora Dos Pokémon GX Eu não abri nenhum desses Absolutamente nenhum Depois desses Eu não vou atrás dos Full Art Eu vou atrás das versões regulares Deles mesmos Pra gente tentar fechar os sets Esses aqui que são os mais bonitos E são os jogáveis As cartas meio que Tier 1 dessa coleção Que estão vindo pro competitivo De forma muito agressiva Essas Alona não Alona não Tchussan Vamos lá Inclusive o Fabien Puyol O francês acabou de vencer Um torneio aí Com Alona em Deus A versão de água Mas assim Com o Deciduar Ele quis fazer uma piada Ele quis mostrar Que o deck vai ficar Ainda muito melhor Porque Agora você tem duas opções Você pode usar Mesclar E os dois Não custa nada Pra você usar um de água Porque ele ataca com um Double É bem interessante Essa carta é muito boa Essa carta é muito forte Quando ele evolui Ele pode buscar dois itens E colocar na sua mão Do deck Então isso já é forte O suficiente Já pra um Pokémon Habilidade Tá no seu deck E o que deixa ela mais forte Ainda é A sua pré-evolução Joga em qualquer deck O Vulpix Jalola O Vulpix Jalola Joga em qualquer deck Porque ele Ele tem um ataque Que sem nenhuma energia Ele busca Sem nenhuma energia Ele busca dois Pokémons No seu deck E coloca na sua mão Então isso é meio absurdo E aí a Nine tem o GX Ela tem ali O GX De que se for uma Uta Criatura Ela nocauteia o Pokémon De imediato Já é um bom counter Contra decks de Uta Criaturas E o ataque dela Por duas energias só Duas energias Dá 70 de dano E 30 de dano E um Pokémon do banco É uma boa quantidade De dano Faz outras menções Estratégicas Com outras cartas No formato Bem legais Cara Nesses primeiros minutos Aqui atrás De duas cartas Zero Aurora Escrevi errado Calma aí Sua troca foi concluída Temos alguma coisa De interessante na conta Zero Aurora GX Tá, vamos lá Quinzão Fuarte Quinzão Fuarte C7 O regular Mais o dourado Mais o estádio Não tá tão caro Zero Aurora Já deu pra ver Quinzão Fuarte Bom, beleza Eu acho que Quinzão no Fuarte Se a gente for fazer Aquele 2 2,5 42 Por cada Zero Aurora É isso? Quinzão No Rainbow Estamos aqui Fazendo essa pesquisa Rápida Primeiro Aqui a gente tem 12 no regular Cara, o pior é que A arte do regular Tá muito mais bonita Que a do Fuarte Dá um medo Estou numa indecisão Se fosse uma live Eu ia perguntar pra vocês Se pegava o Fuarte Ou O Fuarte tá bonito também Só que o Fuarte Já tá parecendo mais Um macaquinho Vamos lá Vamos atrás do Sr. Zero Aurora Tá na hora dele E aí A gente Os caros A gente resolve Os caros Aqui Se bem que Tem aquelas Holográficas As holográficas Será que estão Custando quantos rins? Vou zerar A hora Eu vou dar 42 Parece justo Pra mim Parece justo É como se fosse 21 do outro 42 Vamos lá Quando eu terminar A gravação Desse vídeo Eu vou fazer Um post Pra vocês Que Que quiserem Trocar Essas cartas Aí vocês vão lá E ganham Os meus Boosters Não tem problema Algum Eu pago Um pouco a mais Geralmente Pra isso mesmo Então quem quiser Pegar esses Boosters Fique à vontade E aí Aqui Não tem corte Não tem nada É mostrar que Não é fácil Mesmo É meio complicado Conseguir as cartas A não ser que vocês Tenham os Boosters Em inglês E tem que ser Muito código Mas muito código Mesmo Vou tentar Lembrar isso Inclusive Zero A hora Pra fazer O post Lá pra vocês Da quantidade Que precisa Cara Tem 13 Ultra raras Diferente Aqui Se você For pegar 4 cópias De cada Uma delas Já são 52 Cartas Pra você Ir atrás De ultra raras Se cada Ultra rara Vale pelo menos 3 códigos 5 códigos Em português Vai É muita Coisa Pra trocar Essa coleção É muito Gigante Agora Eu preciso Ver aqui Minhas Ofertas De troca Eu não sei Quantos Zero Hora Eu já pedi Zero Hora A gente conseguiu Um 9T Eu já Lola Viu galera Por 60 Blascephalo Ainda nada Zero Hora Foram 3 Ali criados Vamos tentar Criar mais Vamos lá É bem difícil Ter essas Cartas Agora Ninguém Tem elas Direito Provavelmente Vai ter que Refazer Essas Trocas Tem que ter Um pouco De paciência Esse vídeo Quanto mais demora Pra gravar Ele é um pouco Mais fácil Porque é o tempo É o tempo Normal né Cara É o tempo Comum Aí Das coisas Simplesmente Acontecerem Das pessoas Comprarem As booster Box Das pessoas Começarem A A ter cartas Pra trocar Vamos aqui Troca Agora eu vou Atrás De O que é Interessante Dessa coleção Hein Cara Chuckle Chuckle GX Chuckle GX Vocês estão De brincadeira Aqui Chuckle Ah bom É um monte De lixo Da coleção Beleza Entendi Calma Volta lá Cadê os códigos Trovões perdidos Dois Pelo Chuckle Regular Eu acho Que pode ser O Chuckle Regular Mesmo Ah Cliquei No errado Ali Trovões perdidos Cliquei Errado De novo Trovões perdidos Quatro Pelo Regular Mas é Porque ele Tá dando Quatro Do regular Também Literalmente Do regular Quatro Pelo Full Art Acho Muito Trovões Perdidos Seis Pelo Rainbow Mais Energia Foil Mais O combo Inteiro Do deck Ali Beleza Trovões Perdidos Quatro Ainda Não consegui Entender A média Aqui Viu Bom Dois Códigos Pelo Regular Parece Que é Isso Daí A play No momento Cara Dois Pelo Regular Eu acho Que a gente Pode terminar Isso daqui Então Com seis É isso Se são dois Pelo regular Oito Oito Vai Oito Para a gente Trocar rápido Trocar hoje Vamos lá Checo Regular Regularzinho Vamos aqui Oito Show Vamos lá Mais uma Como eu já tenho um Checo Eu vou pegar só três Viu galera Como eu já tenho um Fuarte Eu vou pegar só três Dele desse jeito Aí Esse vídeo É aquele vídeo Bonzinho De vocês Assistirem Meio que Tipo Espero que vocês Estejam fazendo Alguma outra Coisa Deixa ele Meio que De passivo Ele é quase Um podcast Ilustrado Porque ele precisa Da ilustração Em si Senão A gente não aprende Mas bom galera Esse é o jeito Que eu faço Trocas online Eu não sou O senhor do tempo Mas por exemplo Eu sei que vai chover Muito em breve Aqui em Goiânia Porque está meio Que fechado o tempo Aqui Eu sei que essa piada Parece ser bem ruim Mas ela poderia ser Muito pior Luga GX Uma troca Foi concluída Show Luga GX Estão pedindo ali O que? Três 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 pelo regular Cinco pelo Fuarte Mais Samina Opa Tem uns trovões Perdidos Perdido Aqui ó Esse aqui A gente não tem Cadê os trovões Perdidos ali ó De um Dois Aqui Opa Está difícil Isso aqui é por Luga regular Luga regular Trovões perdidos Luga regular Cara Trovões perdidos Luga regular Partiu Luga regular Por oito Né cara Também Oito está parecendo Bem justo Né Vamos trocar oito códigos Logo nesse Luga A gente já zera A Luga Aqui Mais trocas concluídas Parece que está trocando Bem rápido Tomara que sejam Shuckles Para a gente mostrar Que não é tão lenta assim Porque aquelas do meta Ninguém está trocando Né Vamos lá Oito Vamos fazer mais uma Aqui do Luga Pacotinhos Oito pacotes A gente está ficando Sem pacotes Aos poucos O bagulho está ficando Embaçado Luga E mais um Né A gente já tinha uma A gente precisa Só de uma Vamos lá Oito pacotinhos Aqui para nós Show de bola Bom Vamos agora Para o Mag Cargo Que eu sei Que a gente já tem dois Vamos zerar Esse logo Mag Cargo A gente pode ter Aqui Vamos lá Três Dois Esse aqui a galera Já está levando Mais a sério O Mag Cargo Já é um pouco Mais competitivo Mais três Por um regular Ele está um pouco Mais caro Sem dúvida alguma Mas o pessoal Está dando mais Coisa Junto com ele O Rainbow Quatro É caro Mas não é tão caro Assim Não é aquela Coisa Toda Três pelo regular Acho que vamos dar Oito de novo Né cara A gente pagou Meio bem nos outros Vamos dar uma equilibrada Aqui Torcer para vir Mag Cargo Também A gente já tem Dois Mag Cargo Eu vou pegar Dois Mag Cargo Dessa vez Por oito Tá Vou dar nove No Mag Cargo Vai Nove Para a gente conseguir Rápido Já que ele está Um pouquinho a mais Vamos dar nove No Mag Cargo Que é justo Vai A gente abriu ele Acabamos que Economizamos um pouco E é isso daí Mais trocas sendo concluídas Por aí Coisa boa Torcer para não ser só Desses mais simples Torcer para ser um pouco Daquelas três mais competitivas Ali Que a gente colocou E trocas começaram a ser concluídas Tem uma galera esperta Tem uma galera que já está rondando Será que tem uma galera Que já está em cima Querendo Opa Esse cara está dando código Muito fácil Vou ficar em cima dele Tomara que exista esse cara Cara Eu tenho que lembrar De cartas importantes Vamos lá Professor Helm Aula do Professor Helm Quanto está essa carta? Será que dá para pegar Ela full art? Vamos lá Aqui a gente tem só uma Aula do Professor Helm Ali Vamos ver se vai dar Para ter isso daí Ou não Estou achando que não Apenas trocas Trocas Talvez o problema Tenha sido esse Aula do Professor Helm Por 12 Calma aí Aqui 12 Trovões perdidos Ok Por 11 Não Não é isso que eu quero Por 13 É Não está fácil Aula do Professor Helm Vai ter que ser 51 códigos Estou achando 45 Vai 45 códigos Está valendo Olha só A gente não tem O Fábrica de Calor Caramba Faltou o Fábrica de Calor Tem que ir atrás desse estádio Tem que lembrar Dessas coisas Vamos lá 12 Cara 10 luzes proibidas Não é isso que a gente quer 45 Né galera Vai ter que ser 45 Mesmo lá Essa carta é muito bonita Galera Então tipo Eu faço muita questão De tê-la 45 Cara Será que eu vou ter Suficiente Velho Eu vou deixar ele pro final Eu já sei que é 45 Vamos atrás de Tipo Virizium Cadê o Virizium GX Aqui Regular Eu vou dar 7 pacotes No Virizium Vou criar mais uma troca Aqui pro Virizium Vou dar 7 pacotes Nele também Virizium GX Esse eu nem olhei Né galera Lá no core Mas eu sei que é uma carta Bem abaixo Entendeu É uma carta Que provavelmente Eu nem use Então eu vou ter Porque eu preciso Ter todas as cartas Em qualquer situação Depois pode ser Que ela Passe a jogar Mas normalmente Isso não acontece Virizium Vamos lá Mais 7 Em você Depois a gente Pode oferecer Também 6 No Mimikill No Mimikill Pode ser Uma troca Interessante Também Já conseguimos O primeiro Virizium Vamos lá Ok Vamos conferir Aqui pra ver Quanto tá O Mimikill GX Será que tem Alguns por 1 Código Cara O Rainbow Tá por 3 O Rainbow Cara Eu vou dar 5 códigos No Mimikill Se trocar Trocou Vou fazer aquela Conversão de kill O Mimikill O Mimikill Ele vale Vale 2 códigos Vai Opa A gente tem um Fuarte Então precisa só De 3 Vamos lá 15 códigos Vai ser 5 em cada um Cara Eu vou dar 2 códigos E-mail Então Show de bola É isso daí Tá passando de bom Na minha opinião Pode ser que eu esteja errado Mimikill GX Vamos lá 5 pacotes Show Criar mais uma Aqui pra gente Fechar o pseudo set De Mimikill Eu tenho que lembrar As outras áreas Que vem nessa coleção Cara Não tô lembrando muito Mimikill GX Já conseguimos um Inclusive Por 5 Foi meio rápido Né Agora é Genesect Cara Genesect Eu não sei quanto Que ele tá valendo Mas vamos atrás De Genesect Aqui Genesect GX 14 Mas é um monte Né Beleza Tem Tiranitar Tem Sigilife Bom 2 aqui Por um Full Art Né cara Bom 2 por um Full Art Significa Eu não tô valendo Nada É isso Será que tem mais um Aqui Cara Jump Luff Esse trem tá com cara Que vai ser caro Viu galera Poxa Ninguém tem Genesect Pra trocar O que que tá acontecendo Online Será mesmo Esse vai ser o preço Do Genesect Dois códigos Trovões perdidos Vou dar 6 Então no Genesect Vou dar 6 códigos No Genesect Olha lá Tá aí A gente já tem um regular Mesmo Tá aí Eu ofereci Trocas públicas Mais 6 Em outro Vamos que vamos Bom Algumas coisas Pra lá Estão trocando Eu tô um pouco ansioso Eu não tô olhando Galera Porque eu espero Muito que seja Uma daquelas 3 cartas Do Tier 1 Cara Vamos lá Jump Luff Vamos pra ele Logo Vamos resolver Essa bronca Aqui Vamos resolver Essa bronca Vamos lá Trovões perdidos Eu estou recebendo Aplicar Jump Luff Cara O cara quer dar 1 Jump Luff Em Guardians Rising Não Vamos lá Jump Luff Cadê as trocas Em cima Do Jump Luff Esse trem Vai ser caro Né galera 1 Jump Luff Em Guzma Fuarte A galera Tá exagerando No Jump Luff Opa 8 trovões Perdidos Já gosto mais Desse daqui 1 Jump Luff Por 7 Ok Já tô entendendo Um pouco mais Olha aí Por 8 A linha Do Jump Luff Ok Já tá melhorando Né galera Cara Eu vou ter que dar 25 Em um Jump Luff Né É isso mesmo É isso né Jump Luff Tá aqui Cara Vai ser da liga Isso depois Né Mas putz Qual será Que é mais fácil O holográfico Ou o reverse Olo De conseguir Vamos voltar A pagar caro Em cartinhas Galera Não tem como Jump Luff Esse trem Não sai Tem que pagar caro Nisso aqui 24 boosters Vai 24 Criei Oferta Vai baratear Isso velho Muito em breve Vai baratear Jump Luff Vamos tentar pegar Aqui um holográfico Enquanto isso As nossas trocas Continuam trocando Lá Continuam acontecendo Eu não lembro Agora se o deck Do Entei Tem uma Giratina O deck do Entei Tem uma Giratina Gente Não né Como que tá A minha coleção Velho Eu tenho Giratina Ou não tenho Giratina Só uma Giratina Giratina Uma Só uma Ele não veio No deck inicial Então não E o Naganadel Cara Eu não vou nem trocar Galera Eu já vou fazer Isso daqui Naganadel Mesma recomendação Que eu dou pra vocês Vem aqui no deck Do Raikou Confirmar compra Isso aí Finalizar Já vai lá Pra coleção Pacote É isso Vem aqui no deck E já abre ele Sem condições Sabe Aí você vai abrir Isso daí Você pega mais uma Zebstriker Você pega Você pega Você pega dois Desse Anfaros Aqui Você já fecha o deck Se precisar de Anfaros Você fecha os quatro Naganadel Naganadel Porque eu não tenho a menor Condição de você ficar Pagando por isso Você acha mais uma Carrilhe Que você já tinha Muitas Então não muda muito Bom É isso Acho que de interessante É isso mesmo Mas é O importante aqui Era fechar os Naganadel Cara Não tem condições Ali de não fechar Os Naganadel Sabe Essas trocas Mais recentes Eu tô ficando Um pouco curioso Viu Calma Eu resgatei Opa Trocamos Algumas Nanytales Chuckle Lugia Lugia Fechei as quatro Lugias Fechei os quatro Virizions É o meu spoiler Eu tenho duas Alola Nanytales Eu tenho Ok Vamos lá Vamos entender O que que trocou O que que não trocou Já que eu comecei aqui Clicar aqui Na notificação Vamos entender Bom Fechou os Virizions Não fechou Jampluff Nenhum Jampluff Até agora Os quatro Genesects Estão lá Um Jampluff Fechou sim Por vinte e quatro Então vamos continuar Jampluff Por vinte e quatro Vamos continuar Eu só me perdi Um pouco aqui No quantas trocas Eu já fiz Vamos lá Tentar pegar aqui Mais uma oferta Tem mais uma oferta Minhas ofertas de troca Jampluff Tem um ali Então vamos pra mais dois Tem que ter quatro Né velho Dessa coisinha Simplesmente Tem que ter quatro dele O Blaséfalo Ninguém tá trocando Hein cara Blaséfalo Aí a galera Tá levando Bem a sério Blaséfalo Ninguém tá querendo Abrir mão Dos seus Blaséfalo Não Talvez eu esteja Pedindo o Fuarte E ele seja um pouco Difícil aí De conseguir Qualquer coisa A gente muda Pra versão regular Paciência Jampluff O Giratina Eu vou ser mais ousado Eu vou tentar pegar Os Giratinas Na versão reversa Já que a gente Abriu um Giratina Na versão reversa Vamos tentar Abrir todos Na versão reversa Também Vamos tentar pegar Todos eles Na versão reversa Beleza Tá aí Caro pra caramba Essa coisa Ofertas públicas Não Vamos lá Cartas Só ilua Trovões perdidos Aplicar Giratina Cara Não tá tão caro O do pré-release Tá por 5 pacotes Muita coisa aí E nada Do que a gente Tá querendo Cara Eu estou recebendo Giratina Não tá tão fácil Parece que ninguém Tá trocando Giratinas Mas não Será que aparece Algum aqui Depois Parece que não A galera Tá muito em cima Do pré-release Não sei se é o momento De ficar em cima Desse do pré-release Não Menos 2 Cara Eu estou recebendo 1 Cara Parece que tem mais Da holográfica A holográfica Acaba que é mais fácil De conseguir ali Menos 2 Por 3 Cara Mas é É o contrário Cara Não tem ninguém Trocando Giratina Eu acho que Eu vou ter que fazer Com a versão normal Lá mesmo Viu galera Eu vou pegar 3 Da versão normal É o único Que eu vi ali Pelo menos brilhando Vamos lá Vou dar 20 pacotes Na Giratina Vou pegar 3 Finalizando Por 8 20 pacotes Achei muito Mas é pra Conseguir a troca Giratina Vamos lá Vamos lá Pacotinhos Vintão Aqui Eu sei que o público Desse vídeo É muito específico Muita gente Não acha tão interessante Mas tem muita gente Que está aprendendo Cara Está chegando No Pokémon Que seja online E acaba que ele Ele vê esse tipo De troca Assim fica sendo mais Mais tranquilo E pra vocês Que só querem passar Um tempinho aí Do meu lado Um tempinho junto Show de bola Cara Tamo junto Vamos lá Vintão na Giratina Teoricamente A gente fecha Aqui o nosso problema De cartas Boas Que não tiramos Vamos atrás De Grambu Grambu Cara É uma carta Que joga E que não está aqui Grambu Por 2 trovões perdidos 1 Grambu Cara Achei muito Grambu Grambu Cara Por Caramba Velho Por 3 Não está barato Não né Nada dessa coleção É barato É meio loucura Isso Cara Por 4 Tá Beleza Mas entendi Tá Beleza Até que vale Vai Eu vou dar 5 Cara Num Grambu Vou me arrepender Demais Grambu E esse pau Eu não vou conseguir trocar Pior de tudo Eu vou dar 5 No Grambu Porque eu estou meio irritado Com isso daqui 5 No Grambu A maioria daqueles lá Você acredita Que está faltando Skyplum Não o Reverse Mas vamos lá Skyplum 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 Eu vou querer 2 por 5 Vai Se alguém tiver Aí Show Troca pública Eu vou fazer uma troca Só Skyplum Faltou Tem que ter no deck 2 Vou trocar com uma pessoa Só logo Por 5 pacotes E vou dar algum de brinde Aqui Vai Qual que eu dou de brinde Caramba Esse aqui é do Do de 10 Vou dar você 2 de brinde Show Foi a pior troca Que eu fiz aqui Até o momento Né cara Choco Choco Acho que não abrimos O suficiente Pelas contas Que eu fiz A gente não abriu Choco o suficiente Abrimos sim A gente tem 4 Lembrei Cara Vamos lá Tem que lembrar O que que tem aqui Velho Tiranitar GX Vamos lá Como é que tá Esse garoto aqui Tiranitar GX A gente já tem 2 Jampluffs Nesse momento Tiranitar Tiranitar Caramba Caramba Não Não é inteligente Essa troca Pra mim Não é Foi difícil Conseguir os meus Fuarts Ali já Tiranitar Tiranitar GX Por Magicargo Não Ele tá No preço Do Magicargo Tá um pouco Mais caro Mesmo Tiranitar A gente Não tem Nenhum Absolutamente Nenhum Então bora Partiu Partiu Oferecer Oito códigos No Tiranitar Me sinto meio Assaltado Mas é o que tem Pra hoje Tiranitar Oito Códigozinhos Show Vamos criar Mais uma troca Tiranitar GX Vamos lá Por oito Oito Aê Acho que ninguém Tá trocando A minha Nine Tails Não é nem porque O negócio é ruim É a mesma coisa Do Blast Cephalon Eu acho que é porque Ninguém acha mesmo Ninguém tem a carta Tá muito cedo Né Ainda Vamos lá Mais oito Finalizei Falta um Né galera Mais um Quem tem as unhas Passa pra frente Sabe que não joga Agora essas que jogam Todo mundo tá atrás Das suas oito Demora um pouco Porque os jogadores De Hardcore Eles vão ter Essas cartas primeiro Vão abraçar elas Primeiro aí Pra poder jogar Aí depois Que vai vir Essa galera Mais casual Aí Cara Vamos atrás agora De Sceptile GX A gente não abriu Nenhum Sceptile GX Tá quanto? Por quanto? É um dos medianos Aí né Do GX Da coleção Não é dos Dos mais baratos Também não é dos mais caros Eu vi ali Uma quantidade Meio louca De De boosters Dezenove Por isso daqui Achei meio ousado Aqui a gente Já tem oito Trovões perdidos Mas é pelo Full Ártico Mais um monte De coisas Só um Sceptile GX Quem que tá trocando Só um Sceptile GX regular? Por quanto? Ninguém né? Trovões perdidos Cara Vinte Será que vinte? Vinte do nacional Tá indo? Porque a gente Tem uma troca aqui De um que é por oito Né? É isso? Oito do inglês Só que é pelo Full Art Mais um monte De coisinhas ali Que Caramba A gente não abriu Esse garoto Né? Girl Vile Não abrimos Esse garoto Aqui Vamos ter que ir Atrás Tem que ir Atrás De quatro Inclusive É Vou ter que pagar Um pouquinho mais E já ir Atrás do Girl Vile Vou fazer o combo Sceptile Girl Vile Vamos lá Vem você mesmo Regular Eu quero um Girl Vile Também Se você não tiver Um Girl Vile Que pena Não, não, não Estou oferecendo Tem que mudar A abinha ali Pacotes Cara São vinte aqui Né? Infelizmente Vintão Vamos pra mais uma Sceptile As trocas estão indo Não sei quais Mas estão indo Rovile Vamos lá Trocas estão sendo concluídas O que é bom Nenhum Blacephalon Cara, eu com certeza Coloquei o preço errado Pro Blacephalon E pro Zerahora Porque Não faz sentido A gente não tá conseguindo Nenhum deles Nenhuma cópia Tem que continuar Criando trocas lá Tio Sam, você tá abandonando O Sceptile O Sceptile Não é uma quest Concluída Termine o que você começou Vamos lá Girl Vile Mais vinte E esses são os bastidores Por trás de ter Várias gameplays No canal É isso aí galera Nunca foi fácil Nem o Sceptile Trocado também Tô começando A ficar com medo De eu estar oferecendo Pouco demais Meus códigos Estão acabando Estão acabando Espero eu Estar completando Isso daí Muito em breve Vamos lá Agora sinceramente Eu não lembro mais Quais são São Suicune Que eu deixei pra trás Suicune GX Deixa eu colocar aqui Suicune GX Vamos ver se a gente Acha algum Tem um cara Oferecendo dois códigos Ali no meu Eu abri um Suicune Regular Fuarte Não tem ninguém Trocando Suicune Cara Não é possível O que que tá acontecendo Com esse Pokémon Que seja online Vamos lá Suicune GX Eu tenho um Regular Vou oferecer Seis códigos Regulares nele Não vou jogar Com isso aí Nunca Provavelmente Tá bom Só pra zerar O assunto Do Suicune Suicune GX Nossa A coleção é hard Hein velho Se pá Será que vão ser Insuficientes Os meus 1200 códigos Vamos lá Dessa vez Eu tô mais humilde Foi a vez Mais humilde Que eu peguei Menos Menos Fuarte Vamos lá Vamos lá Genesect Já foi Eu tô esquecendo De algum rolê Aqui Zera hora Naquele Articuno Tava ali Por que Articuno Não é Dessa coleção Buzz Role Não é Umas trocas Deve ser Tudo Suicune Sendo trocado Isso daí Dita Estrela Prisma A gente tem Que pegar Um Faltou Estádio De calor Não é Mesmo Cara Tá faltando Alguma coisa Aqui Velho Tá faltando Alguma coisa Eu acho Que o jeito Mais fácil Da gente Descobrir É assim Aqui tem Filtro Também Vamos lá Trovões Perdidos E ultra Raras Vamos ver Blascephalon Acabamos Que ganhamos Uma Até o momento As Giratinas A gente Fechou O Jumpluffs Não O Kyurem Branco A gente Vai ter Que ir Atrás Alugia Sim Mimiquil Sim Naganadel Tá aí Alonai Aenteusa A gente Tá buscando Sceptile A gente Tá buscando Chaco A gente Fechou Falta O Seagilith Suicune A gente Tá Fechando Tiranitar Estamos E atrás Zerar A hora A gente Tá tentando Aos poucos Faltou O Seagilith Só Então Beleza Seagilith Quanto Será Que é Um Seagilith Vamos Aqui Primeiramente Vamos Lá Seagilith É Difícil Como Escreve Seagilith Cara É Com I Aqui Seagilith É Isso Seagilith Ok Seagilith GX Vamos lá Acho Acho que Aqui Eu posso Tirar Um Dos Filtros Que É Pior Que Nem Tem Filtro Ali Direito Beleza Aplicar Cara Acha Um Seagilith Um Poxa Ae Por Dois Trovões Perdidos Ok É Uma Carta Que Não Está Valendo Nada Opa Show De Bola É Assim Que É Bom É Assim Que A gente Gosta Ok 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 É Uma Carta Que Não Está Valendo Nada A gente Entendeu Isso Então Vamos Lá Troca Pública Seagilith 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 Vamos Tentar Seagilith Pessoal Não Está Valorizando Muito Vamos Dar Seagilith Seagilith Vou Dar Seagilith Seagilith Algumas Trocas Continuando Sendo Concluídas O que É Muito Bom Tomara Que A gente Acha As Cartas Cruciais Lá Blas Cephalon Zero Hora Vamos 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 Volta Lá Seis É Sem Chances De Conseguir O Professor Helmy Full Art Com Essa Quantidade De Códigos Aqui Absolutamente Sem Chance Seagilith Opa Calma Calma aí Continuaremos Calma aí Faltam Seis códigos Pra terminar Esse vídeo Vamos lá Tá faltando Só algumas Ultra Raras E aí Eu consigo Muito Em breve Vamos Agora Atrás Do Dito Senhor Dito Dito Estrela Prisma Ele Chama Dito Estrela Prisma Aqui Não Ele Chama Dito E tem Um Nome Ah Trovões Perdidos Só Dois Códigos Não é Possível Que são Só Dois Códigos Ah É Porque Só Pode Usar Uma Por mais Que a Carta Seja Muito Boa Ninguém Quer Muito Isso Tipo Não é Tão Difícil Assim Tá Faz Sentido Bom Dito Me Surpreendeu Cara Pra mim O Dito Ia ser Bem Caro E a Gente Vai Conseguir Pegar O Dito Por Bem Barato Então Achei Top Vamos Lá Pacotinhos Oito Trocas Continuam Sendo Concluídas Aí Agora Como é Que chama Aquele Estádio Em Como é Que chama Aquele Estádio Cara O Do Calor Blá 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 Calor Deixa eu pôr Aqui Calor Aí eu lembro O nome Dele Calor Fábrica Fábrica De calor É isso? Fábrica De calor Fábrica De calor Um Cara Vamos trocar Por cinco Fábrica De calor Ajuda Nós Vai Troca Pública Fábrica De calor Treinador Vamos pôr o Filtro Aqui Para ver Já O que Está Faltando Fábrica De calor Falta o que Só o Fábrica De calor Só o Fábrica De calor O resto A gente tem É isso? Está parecendo Que sim Ao menos Bom É isso Fábrica De calor Tá Vou pedir Só um Então Partiu Vamos lá E vamos ver Aqui Pacotes Vou dar Cinco Nele Também Acho justo Faltou A gente Não conseguiu Tirar Trocas Continuam sendo Concluídas Eu não sei Se foram Dito Se foram O que Agora eu gostei Daquele modo Que a gente Entrou lá Vamos lá No Troca Pública Eu vou dar Duas Por cada Carta Que eu não Tiver Porém Eu vou Fazer Uma seleção Aqui Vai ter Que ser Uma coisa Bem louca Professor Elm Está faltando Bola Teia A gente Tem Bolsa De aventura Tem Chapéu Faltou Dois Então Vamos Por dois Aqui A gente Fechou Eletro Poder Falta Um Saitzer A gente Tirou As Regulares Tirou As Regulares Fábio Está Faltando Dois Esse Menino Aqui Falta Um Carril Temos Todos Momomilk Tiramos Todos Lipidificador Perdido Falta Um Martelão Tiramos Todos Mistura De Ervas Falta Um Vamos Lá Pegador Personalizado Falta Dois Pingente De Fada Faltou Cara Pingente De Fada Não Vou Colocar Em outra Troca Pingente De Fada Senão Vai Ficar Muito Embaçado Aqui Faltam Dois Certo Aqui Falta Uma Yasmin No total Então Foram 14 Cartas Hélio Eu Vou Oferecer 20 Códigos Isso Daqui Só Que Serão 10 Códigos Aqui Vou Oferecer Mais Vai Vamos Dar Os Códigos Estão Parados Aqui Vou Dar 10 De Você Invasão Carmin Vou Dar 10 De Você Sombras Ardentes Que Se Esse Cara Matar O Meu Problema Resolve O Meu Problema Show De Bola Ele Resolve O Meu Problema Em Uma Tacada Só Bom Vamos lá Vamos conhecer Aqui As nossas Trocas Que Foram Aceitas Mimikill A gente Fechou Zero Hora Mais Um Mais Um Tem Dois Ou Não Esse Aqui É o Zero Hora Que Trocou Mais Um Jump Luff Até Agora Não Fechamos O Sky Plum Grambu Fechamos Os Quatro Ok A Giratina Tá Aí Bombando Já Os Chironitars Estão Terminando Chegando Lá O Grambu A gente Já Tinha 4 Giratina Fechamos Um Blascephalon Mais Trocas Mais Trocas Um Suicune O Chironitara Ali A Giratina A gente Já Pegou Dois Sceptiles Nessa Brincadeira A gente Fechou Os Alona Ninetales Da Hora Cara Putz Isso Foi Importante Foi Gigante Isso Vamos Lá Os Sigilifts A gente Já Tá Com Dois Sigilifts O Blascephalon Tá Embaçado Ali Tô Com medo Dos Blascephalons Magcarga A gente Fecha Também Alola Ninetales Comprovando Que a gente Fechou Tiranitar Jump Luffs Finalizados Ali Quase O calor Foi Finalizado Também Minhas Ofertas De Troca Eu Continuo Aqui Com 3 Do Blascephalon 3 Do Zero Hora Eu Acho Que Essas Aqui Vão Trocar Então Com Cara Que Vão Trocar Vamos Ver Se Realmente Falta Alguma Coisa Vamos Fazer Uma Leitura Energia Filtro Aqui Não Falta Nada De Energia A gente Matou Já O Problema Treinador Treinador Cara Essa Bola Tela É Muito Massa O Professor Elm É Muito Louco Mas Tipo O Resto Tem Cara De Ser Muito Caro O Juizinho Ali Velho Dois Juízes Seria Interessante Ter Os Fu Arts Liquidificador Perdido Quanto Será Que É Um Liquidificador Perdido Eu Ainda Tenho Quantos Códigos Será Para Trocar Por Essas Coisas Aqui Trocas Estão Sendo Feitas Quanto É Yasmin Fu Art Será A Yasmin É Pelo Menos Jogável Não Zero Jogável Não Yasmin Vamos Lá O que Eu Tento Pegar De Bonito Eu Acho Que O Professor Elm Né Galera Professor Elm Aula Do Professor Elm É A Carta A Ser Pegada Na Minha Opinião Aula Do Professor Elm Vamos Lá Quantos Pacotes Eu Tenho Vou Dar 40 40 Dar 40 Por Ele É A Carta Mais Legal Da Coleção Galera Eu Vou Oferecer Muito Por Ele Eu Não Vou Conseguir Me Segurar Aqui Não Cara Eu Vou Dar 5 Ultra Prisma Em Inglês Acho Que show Ficou Bom Essa Troca Ruim Aqui Vou Até 24 Horas Nele Inclusive Pra Ver Se Alguém Pega Depois Vamos Lá Troca Pública Criei Uma Oferta Vamos Aqui Em Treinador Elm Vou Colocar Aqui Mais Um Vamos Lá Vou Pô Aqui Quarentons Pacotes Isso Aqui É Os Que Demora 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 É Cansativo Mas Vou Tentar Zerar Os Meus Códigos Aqui Pegando O Máximo De Coisa Relevante Da Coleção Bom Parece Que Trocou O meu Professor Elmo Lá Pelo Que Eu Entendi 24 Horas Vamos Lá Mais Um Posso Estar Errado Mas Eu Tive A Sensação Térmica Ali Que Trocou Não Trocou Não Vamos Lá Vamos Aqui Pacotes Os Meus Últimos 40 Não Tem Muito Mais O Que Fazer Aqui 40 Aí Eu Vou Atrás Dos Meus Pingentes De Fada Aí Eu Acho Que Eu Mato Porque A gente Fica Com 4 De Tudo Da coleção Do que É Realmente Importante Vamos 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 Tavam Dando Quanto Era 13 15 Códigos No Elm Era Por aí 13 15 Códigos Então 40 Acho Que Tá Justo Vamos 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 Finalizar Aqui Com A Troca Dos Pingentes Então Se bem Que Faltou Algum Pokémon Importante Também Né Com Certeza Vamos Lá Soilu Trovões Perdidos Deve Tá Faltando Algum Pokémon Aqui Cara Algo Que É Jogável O que É Jogável Aqui Vamos Lá O que Será Que É Jogável De Alga Abrimos Nenhum Em Será Que Eu Ofereci Pouco Por Um Dito Cara Por Isso Que Ninguém Pegou Grambul Tá Aí Os Grovile Tão Chegando Aos Poucos Na Medida Do Possível Que A galera For Ganhando Esse Grovile Eu Acho Cara Jampluff Já Tá Aí Tem Três Daqui A Pouco A Gain O Quarto Que Urem Branco Esse Negócio É Interessante Que Urem Branco Vamos Atrás Desse Kyurem Branco Vamos Atrás Lá Desse Kyurem Branco Onix A gente Tirou Quatro Show Cara Pra mim Tá Tá Meio Que Fechado Tá Bem Caminhado Esse Daqui Chuckles Siege Leaves Sky Plume Cara Que Que Urem Branco Só Isso O Nose A gente Não Tirou O Nose Que Louco Isso E É Raro Né Cara Mas Eu Não Vou Pegar O Nose Agora Vai Se Precisar Depois Eu Pego Esses Nose Zernias Tá Aí Cara Vamos Lá Vamos Fazer Aqui O Rolê Do Vamos Fazer O Rolê Daqueles Pingentes De Fada Que Também Não Vai Usar Coisa Nenhuma Sabe Mas Vamos Que Vamos Ahn Faltam Aqui Falta Um Desse Falta Um Desse E Acabou É Isso Várias Trocas Foram Concluídas Em Sequência A gente Fechou As Cartas Trainers Acabou De Mostrar Bom Vamos Lá Por Esses Cinco Pingentes De Fada Cara Eu Vou Dar Uns Pacotes Bem Bobos Aqui Tem Que Ser Um As Coisas Que Não Vão Me Fazer Falta Nunca Que É Cara Nesse Momento Cipá É Guardiões Ascendentes Cipá É Guardiões Ascendentes Cara Vou Dar Seis Desse Quatro Do Vermelho Lá É Uma Troca Bem Boa É Meio Difícil De Acontecer Então Vou Colocar Lá Bom Minhas Ofertas Cara Vamos Lá Ver Parece Que Eu Consegui Mais Um Blas Cephalon Ainda Não conseguiu Zero Horas Não consegui Chuckle Aula do Professor Elm Também Não Os Pingente De Fada Estão Ali Acontecendo John Pluffy Chuckle Eu acho Que tem Que esperar Só Mas Olha lá Conseguimos Um Professor Elm Quem diria Olha aí Professor Elm Bonitão Se de Usar Só Um No deck A gente Já Tem Um Bonito Para Usar Agora Blas Cephalon Em Zero Hora Ainda Não Mas Acho Que Zeramos Essa coleção Aqui Zeramos Com Estilo Mas Teve Que 1200 Códigos Agora É esperar Essas trocas Todas Irem Acontecendo A gente Conseguiu Aqui Por todas As Trainers Então Fechamos Sete De Todas Elas Sem Exceção Pegamos Aqui O quarto Tiranitar GX Aqui O nosso Quarto Suicune O Segundo Blas Cephalon Mais Um Seagilife Falta Um Mais Um Sceptile Então Já Temos Dito Estrela Prisma Tá Aí Pra gente Jogar E Um Professor Elmer Bom Basicamente É isso Tem Diversas Formas De você Conseguir Cartas Online Barganhando Trocando Uma Antiga Pela Nova Você Pode Simplesmente Montar O deck Que você Tá Tanto Buscando Não Ficar Tipo Pegando Todas As Cartas Igual Eu Aqui Mas Eu Faço Isso Mais Uma Vez Sinalizando Pela Questão Do Canal Espero Muito Que vocês Tenham Se Divertido Cara Tipo Não É um Vídeo Que eu Concordo Com Vocês Que é um Vídeo Puts Que Puto Entretenimento Ele é um Pouco Até Diria que Chato Mas É assim Como Conseguir Todas As Cartas De Trovões Perdidos Online É Assim Consegui Sei lá Não sei Nem o tempo Que eu Tô gravando Esse Vídeo Tô Aqui Uma Hora Em Uma Hora Como Conseguir Todas As Cartas Trovões Perdidos Em Uma Hora É O Nome Desse Vídeo Tá Bom Só Precisa De 1200 Códigos Nacionais Basicamente Isso Gente Que Todos Vocês Estejam Passando Por Um Ótimo Dia Fiquem Com Deus Aquele Abraço O Link Pro Padrim Se Você Quer Ser Um Dos Apoiadores Ainda Não Apoiou Para Patrocinar Para Ajudar E Participar Já Do Próximo Abertas Beleza Pessoal Espero Que Todos Vocês Estejam Passando Por Um Ótimo Dia Fiquem Com Deus Aquele Abraço E Brofish Dos Brothers Digitou Lost Thunder Tem 10% De desconto Nas cartas Avulsas No site Da Playground Beleza Brofish Dos Brothers Para Encerrar Tamo Junto Valeu Demais Woo